Olá, muito boa noite. Está no ar o Jornal da RDC e agora você vai conferir as principais notícias desta terça-feira. Mais de 13 milhões de pessoas na região sul do país ainda não tomaram a vacina da febre amarela, cobertura de apenas 70%. Motoristas gaúchos cometem mais de 3 milhões de infrações nas estradas em 2018. Quase metade foi por excesso de velocidade. Projeto social ensina uma profissão para moradores de rua da capital. E mais o comentário de Ricardo Azeredo sobre os 50 dias do governo Eduardo Leite. E ainda o futebol e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Pretende viajar para regiões com risco de febre amarela? Deve se apressar. A vacina demora 10 dias para fazer efeito. E aqui na capital, em crianças com até 1 ano de idade, a imunização chega a apenas 40%. Uma dose da vacina protege a vida toda. A única exceção é para as crianças de 9 meses a 5 anos, que devem receber um reforço depois desta idade. É o caso do Miguel, que com um aninho e quatro meses, veio se imunizar contra a febre amarela pela primeira vez. Ele tem que estar protegido, porque ele fica na creche em turno integral. Então ele está sempre muito exposto a vírus, febres, a tudo. Então a gente sempre segue o calendário de vacinação. E a febre amarela é muito importante. Muito. A vacina é indicada para bebês de 9 meses até pessoas com 60 anos de idade, que não tenham nenhuma contraindicação. Acima disso, apenas com recomendação médica. Imunodeprimidos, pacientes em tratamento oncológico, pacientes que fazem tratamento para doença autoimune. E se tem alguma dúvida, é melhor pedir liberação do seu médico, que está fazendo o tratamento. Se ou não, é qualquer público. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de pessoas da região sul do país ainda não tomaram a imunização. A cobertura está em 71%, o que é um número abaixo da meta de 95%. A cobertura na capital gaúcha é de apenas 40,1% de vacinados, num cálculo baseado nas doses feitas em crianças menores de um ano. De julho de 2018 até 7 de fevereiro deste ano, foram confirmados 37 casos de febre amarela, a maior parte em São Paulo e dois no Paraná. Nove pessoas morreram, todas do estado do sudeste. Começaram a aparecer casos na região sudeste, inicialmente, e, já duas semanas atrás, os casos do Paraná, que era já esperado que se essa terceira onda voltasse e ocorresse, que se imaginava que iria ocorrer, ela iria em direção ao sul do país. Em Porto Alegre, não há circulação do vírus, mas ainda é importante se proteger, ainda mais, nesta época de férias, viagens e carnaval. A vacina é considerada protetora 10 dias após a vacinação. O Brasil, em 2019, vai se tornar toda a área de vacinação. Então, independente da pessoa estar viajando dentro do Brasil ou para o exterior, que muitos países solicitam como obrigatória a vacinação, as pessoas vão ter que se vacinar, ou para o exterior ou mesmo para o Brasil. Para não se perder, a maioria das salas de vacinação está aberta para atendimento de segunda a sexta, no turno da manhã. Já as 11 unidades de referência da capital atendem horários variados, sempre abrindo às 8 horas da manhã e a maioria funcionando até às 5 da tarde. No caso da São Carlos, do Posto Modelo e da Unidade da Tristeza, o horário é estendido até às 10 da noite. É necessário trazer a identidade e carteirinha de vacina, se tiver, senão a gente fornece uma. E a partir de 60 anos é obrigatório atestar do médico para comprovar que pode fazer, porque a vacina tem contraindicações. As perdas nas lavouras de arroz, soja e milho aqui no Rio Grande do Sul geraram perdas de mais de 1 milhão e 700 mil toneladas após o estado gaúcho ser atingido no início de janeiro pelas chuvas. Mais informações com a repórter Manuela Veiga. Por conta do alto volume de chuvas registrado no início desse ano, houve uma redução de 683,8 mil toneladas para a safra. O prejuízo chegou à casa dos 571,6 milhões de reais. Em Uruguaiana, a perda foi de 124,5 mil toneladas. Alegretti registrou 83,6 mil toneladas. E Dom Pedrito, 63,1 mil. Ao todo, 278 municípios foram atingidos. E o resultado final de todo esse ocorrido no início do ano é uma queda de 1,433 bilhão para o setor. Manuela Veiga para o Jornal da RDC. E os gaúchos cometeram mais de 3 milhões de infrações nas estradas aqui do estado em 2018. O levantamento foi divulgado hoje pelo Detran RS. Quase metade foi por excesso de velocidade. Os motoristas do Rio Grande do Sul foram flagrados cometendo 3,143,928 infrações no ano passado. 4,5% a menos que em 2017. Do total, 45% foram por excesso de velocidade, ou seja, 1,408,580. O alto número dessas autuações se deve pela presença de mais radares nas rodovias. Em segundo lugar, está dirigir sem carteira de motorista, ou com alguma irregularidade na habilitação. Foram 277.685 autos. Os flagrantes por embriaguez representaram 0,7% do total de infrações no estado. Foram 21.731 registros em 2018. E atenção motoristas, porque a freeway será novamente interditada por causa das obras da nova ponte do Guaíba. No último final de semana, era para já ter acontecido esse bloqueio, mas como noticiamos aqui, foi cancelado devido ao mau tempo. O DENIT informou que o bloqueio começa às 5 horas da tarde da próxima sexta-feira, quando uma faixa sentido litoral Porto Alegre será interditada. No sábado, o bloqueio é total em ambos os sentidos da rodovia. A liberação está prevista para as 2 horas da tarde de domingo, dia 24 de fevereiro. A interdição vai ocorrer nos quilômetros 94 e 95 da BR-290. O DENIT planejou duas ações de bloqueio da freeway. A primeira delas ocorreu nos dias 9 e 10 de fevereiro. A segunda estava prevista para este último final de semana, mas acabou sendo cancelada devido à previsão de chuva. A expectativa do DENIT é finalizar as obras até o final do ano. Os principais parques aqui de Porto Alegre, frequentados inclusive por muitas crianças, precisam de manutenção. O laguinho do Parcão é cheio de animais, precisa de limpeza e de cuidados. Vamos ver na reportagem. É por aqui que muitos gaúchos aproveitam o dia para passear com a família ou com seu bichinho de estimação. Quem passa pelo Parcão sempre dá uma passada ali pelo laguinho, aquele cheio de patos, gansos e tartarugas. Mas o grande atrativo para quem fica por aqui sentado pelos banquinhos do Parcão é justamente admirar os animais aqui do lago. Só que essa relação entre o homem e o animal está ameaçada, porque esse espaço precisa de uma limpeza urgentemente. A Maria da Graça não abre mão de passear todos os dias com a filha de quatro patas, a Manon. Ela adora este espaço na cidade, mas está preocupada com as condições do local. Agora eu estava vendo um patinho ali, ele caminha na água, ele não está conseguindo nadar porque tem muito barro, lama, né? Vai chegar um ponto que vai ficar ruim para eles, né? Quem também gosta muito de passear pelo Parcão é o Arthur. Para ele, o espaço precisa de melhorias. Ter uma visibilidade maior, é um lugar que a gente gosta de vir passear, tenta trazer meu filho aqui todos os dias. Em nota, a Ismãs esclarece que no fim do ano passado foi concluída a obra de drenagem em todo o parque, intervenção necessária para realizar estudos e plano de ação para o desassoreamento do lago. Esse processo todo é bem complexo e um grupo de empresas está negociando a adoção do local para promover as ações de revitalização e limpeza. O projeto está sendo orçado e depois de todos os trâmites prontos, a iniciativa privada deve negociar os próximos passos do desassoreamento nas próximas semanas. A Ismãs também afirmou em nota que os animais não estão sem alimentação. E os adotantes do parcão não são responsáveis pelos animais. Em nota, as empresas que adotaram o parque informaram que contrataram um laudo técnico sobre a qualidade da água do lago. E estão trabalhando junto com a Ismã para contratar uma empresa que deve fazer o desassoreamento e também a limpeza da água. E agora a gente vai à previsão do tempo. Nessa quarta-feira, as temperaturas devem subir ainda mais, devem ficar acima dos 30 graus. Em diversas regiões, podemos voltar inclusive a ter 40 graus de sensação térmica. Vamos ver então como é que vai ficar o tempo em algumas cidades. Em Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos, o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. Possibilidade de chuva à tarde e à noite, mínimas de 20 e máximas de 37 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, previsão de sol com nebulosidade ao longo do dia e chuvas esparsas. As temperaturas não sobem muito, com variação entre 19 e 27 graus. Em Rio Grande, no Sul, amanhã deve ter sol entre nuvens, com chance de chuva no final do dia. Faz calor com máximas de 31 graus. Já em Passo Fundo, no Norte, aumento da nebulosidade ao longo do dia, com pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 17 graus e máxima de 29 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Taquari, o sol brilha forte, sem previsão de chuva. Temperaturas entre 21 e 33 graus. E agora chegou a hora do nosso comentário com o Ricardo Azeredo. Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Pois então, a gente está chegando a uma data simbólica para o Rio Grande do Sul, que são os 50 dias do governo de Eduardo Leite. A gente sabe que é um período em que é muito cedo para se fazer grandes cobranças ainda. Mas, enfim, a gente tem que ter sinalizações. Afinal de contas, já se vai quase dois meses de governo e a gente ainda não tem uma clareza ainda de comunicação do governo sobre os próximos passos que vão ser dados ainda. Ou seja, ainda há muito pouco a mostrar aos gaúchos. Claro que é muito cedo para exibir grandes realizações diante da situação calamitosa do Estado. Mas já poderíamos ter alguma sinalização de encaminhamento para resolver os problemas que ingestam o governo e impedem que a economia se movimente para sair desse atoleiro. Até agora, o sinal mais estimulante é a disposição do governador ao diálogo, à negociação. Ele é bem articulado, é comunicativo, é muito simpático, é muito atencioso. Eduardo Leite tem conversado com todos os segmentos, manifestando realmente disposição para debater soluções negociadas que evitem mais conflitos. Mas o Rio Grande ainda espera ansioso por propostas mais claras, mais consistentes para racionalizar a máquina pública, encaminhar as privatizações e concessões, pagar em dia os salários do funcionalismo, melhorar a infraestrutura de serviços, de estradas, energias, saneamento e tantas outras necessidades urgentes. E também mostrar quais serão os passos que serão dados para que o Estado consiga finalmente aderir ao regime de recuperação fiscal, que é defendido por Eduardo Leite, tanto quanto foi para o José Ivo Sartori no governo passado, como sendo a única possibilidade de dar fôlego ao Estado para recuperar a sua capacidade de investimento. Não podemos dizer que foram 50 dias perdidos, claro que não, mas também podemos dizer que não podemos mais esperar, não podemos mais perder tempo. Logo mais às 10h30 da noite, no programa Cruzando as Conversas aqui na RDC, esse tema vai ser debatido com quatro deputados estaduais da base e da oposição para a gente tentar apontar que direções se abrirão para os grandes nos próximos meses. Tem muita coisa para acontecer ainda, Líria. Muito obrigada, um ótimo programa. Igualmente, obrigado. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho você vai ver. O projeto ajuda pessoas em situação de rua a garantir renda para morar com dignidade. Nós já voltamos. Estamos de volta agora com o futebol. O Internacional fez hoje jogo treino contra o Sindicato dos Atletas. Mais uma preparação para a estreia na Libertadores da América na primeira semana de março. As informações do Colorado com o repórter Guilherme Paz. Tudo bem, Líria. Na manhã desta terça-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional se reapresentou. Depois da vitória, por 2x1 contra a equipe do Caxias, no estádio Beira Rio, no último domingo. Realizaram o jogo treino contra a equipe do Sindicato dos Atletas. E o placar foi uma vitória elástica. 9x1. Destaque para Heitor, lateral direito, que fez quatro assistências ao longo da terceira etapa da atividade. O Internacional, que tem o próximo jogo domingo contra o Avenida na cidade de Santa Cruz. O Odair Helma busca alternativas, variações táticas, porque é o último jogo antes da estreia da Libertadores da América. E esse jogo treino serviu também para o Odair colocar numa lista os 25 jogadores que ele quer contar na Libertadores da América. E um dos destaques do último jogo contra o Caxias, o meio de campo Nonato, que fez a sua estreia como profissional, conversou conosco sobre como foi o pós-jogo dele. Confesso, eu cheguei em casa, não consegui dormir tão cedo, não. Dormi por umas duas horas, assim, só. Não conseguia mais dormir. O jogo passando, o filme do jogo passando na sua mente, os lances, assim, os gritos da torcida. Então, às vezes, você... Eu passei a noite praticamente em claro mesmo. E o Grêmio retomou hoje os treinos para o jogo contra o Veranópolis pela próxima rodada do Gauchão. O técnico Renato já vai estar de volta ao comando do Tricolor. Ele está no Rio de Janeiro para concluir curso de treinadores da CBF. Todos os detalhes com o repórter Pedro Oliveira. Ainda sem Renato, o Grêmio se reapresentou na tarde desta terça-feira no CT Presidente Luiz Carvalho, depois do empate em 0x0 contra o Brasil de Pelotas, no último domingo. Os jogadores tiveram folga ontem e hoje apenas correram em volta dos gramados, quem esteve nessa partida, e fizeram trabalhos de recondicionamento físico, o que é normal depois de uma partida. O próximo confronto do Tricolor é na segunda-feira, contra o Veranópolis, às 8 horas da noite. Quem conversou com a imprensa hoje foi o goleiro Júlio César, que comentou sobre a volta de Renato Portalupe, que acontecerá nesta próxima segunda-feira contra o Veranópolis, e sobre a experiência que ele teve com o técnico interino Vitor Hugo Senhorelli. Bom, o Vitor Hugo é um profissional extremamente experiente, tem muitos anos de futebol, vivenciou muito e vivencia, então pode nos passar a experiência, nos ajudou muito, mas é óbvio que o professor Renato é o nosso comandante, é o nosso treinador, e está fazendo esse curso aí, acredito que até o final da semana, até domingo já vai estar de volta, vai estar assumindo a equipe na segunda-feira. E como eu citei, é o nosso chefe, é o comandante, é o superior maior, e aguardamos a volta dele, e agradecemos, obviamente, o Vitor, porque estava ali para nos ajudar, faz parte da comissão também, é um excelente profissional, estamos todos juntos, todos juntos em busca de um grande ano, que já iniciou de uma forma positiva, mas sabemos que é longo, que é árduo, e que tem muitas coisas ainda pela frente. E agora a gente vai para o comentário do João Batista Filho. O Internacional venceu seu jogo contra o Sindicato por 9 a 1, um resultado que está todo mundo acostumado, mas esse jogo serviu para mostrar algumas situações do técnico Odair. Por exemplo, que ele está jogando com dois volantes, novamente, mesmo com as reservas, atuou assim e treinou assim. O Inter não parece querer voltar para aquele estilo do ano passado, com um tripé de homens no meio campo. Uma outra situação é Rafael Sobs, que atuou centralizado, atrás do centroavante. Para quem não lembra, em 2006 ele até começou assim, mas depois Fernandão veio a ser o meio atacante, e Sobs, o cara mais adiantado. Nico Lopes numa ponta, D'Alessandro na outra, com treles como o camisa 9. Este foi o Internacional do Jogo Treino contra o Sindicato dos Atletas. Sobre o resultado, não dá para comentar muito, porque apenas uma movimentação para melhorar e ajustar algumas coisas não é um adversário forte. Paulo Guerreiro, infelizmente, não pôde participar. Esteve, inclusive, fora do CT, resolvendo problemas particulares. O Inter faz bem em segurá-lo, desde a Copa do Mundo, que ele não joga em alto nível, praticamente. No lado do Grêmio, a gente tem uma informação muito importante. Diego Tardelli. Numa matéria do repórter Pedro Oliveira, a gente viu que o Diego Tardelli está fininho, e foi elogiado pelo Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio, e também pelo Vitor Hugo Signorelli, o técnico interino, enquanto o Renato está fazendo o curso na CBF. E aí, eu destaco que o profissionalismo do Diego, ele se destaca neste momento. 33 anos, todo mundo desconfiando sobre a condição dele, o cara estava na China, está há três meses praticamente sem jogar, e chega inteiro. É isso que faz um atleta ser diferente do outro. E a boa notícia para a torcida tricolor é esta. A tendência é que ele esteja dia 6 de março, agora, na estreia da Libertadores contra o Rosário, lá na Argentina, pelo menos no banco de reservas, para ser utilizado pelo técnico Renato. Está certo. Obrigada, JB. E olha só essa iniciativa. Um projeto aqui na capital ajuda pessoas em situação de rua a garantir a própria renda. Em menos de um ano, alguns dos trabalhadores conseguiram ter um lar. É só chegar na porta para sentir o cheirinho dos pães no forno. O projeto teve início em março do ano passado. Na época, as massas eram assadas na casa da mãe de um dos idealizadores. Seis meses depois, uma cozinha foi instalada na Cidade Baixa para as pessoas em situação de rua aprenderem a fazer as massas e, claro, conseguir renda própria com as vendas. O projeto começou porque a gente acreditava que era importante oferecer um espaço de apoio e de geração de renda para a galera que está em situação de rua. O Jorge morou na rua desde os 9 anos de idade. Cinco décadas depois, ele conseguiu um espaço só para ele graças ao apoio que teve no projeto. Consegui alugar meu espaço e, graças a Deus, estou conseguindo as minhas coisas através do projeto. Não estou totalmente safo, como eles dizem mais. O básico já sei. A medida que vai do sal, do fermento, as quantidades de farinha, isso aí tudo eu já mais ou menos estou sabendo já. O Edson também seguiu a mesma história e foi um dos primeiros participantes a sair da situação de vulnerabilidade social. Agora faz uns quatro, cinco, seis meses que eu estou morando numa pensão agora de aluguel. Eu e minha guria. Então, eu estou conseguindo me levantar. A ideia é que todos participem das diferentes etapas do projeto. Quem chega de manhã, na segunda, prepara os pães e manda para o forno. O pessoal do turno da tarde faz as entregas. Na quinta-feira, os horários invertem. E olha a dica para não perder o ponto do pão. A gente deixa aberto para o pão poder respirar, secar mais rápido porque a gente quer entregar os pães quentinhos. Quem participa do projeto pode receber um ou dois pães por semana em casa ou retirando aqui direto na padaria. Mas também, quem mora fora do Rio Grande do Sul pode participar fazendo doações. A ideia é expandir ainda mais essa amada massa. A gente vai lançar o financiamento coletivo que vai iniciar agora em março em que a gente vai e a gente pretende adquirir um padeiro noturno para que a gente possa abrir todos os dias da semana. Hoje a gente abre só dois dias e com esse financiamento a gente pretende adquirir equipamentos e outros utensílios para que a gente possa aumentar o contato desse espaço de apoio para todos os dias da semana. Mais do que tudo, quem participou do projeto quer ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas situações nas ruas. Nós também temos outras oficinas sobre geração de renda que nós vamos montar para a gente fazer vela, mosaico, exigrafia e assim por diante sucessivamente. Assim como eu ganhei essa ajuda, esse apoio, acho que tem outras pessoas também que ajudem, mas tudo isso é um processo de participar das reuniões para poder ganhar uma chance porque a gente não vai botar as pessoas de cara. Então essa é a alternativa, é ficar e ajudar as outras pessoas porque aqui todo mundo é sócio, ninguém é dono. E aí que bela iniciativa, né? Quem quiser receber os pães em casa ou conhecer mais sobre o projeto pode entrar no site amadamassa.com.br E o Jornal da RDC vai ficando por aqui, agradecemos a todos os internautas que estão ali na nossa live ao vivo no Facebook da RDC TV Digital, sempre entra ali e comenta durante o nosso programa, também envia suas sugestões. Mais notícias amanhã no Rio Grande em movimento e agora você fica com o Cruzando as conversas que fala sobre o governo do Eduardo Leite. Faz uma análise com alguns especialistas e deputados. Uma boa noite para você, voltamos amanhã às 10 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri